No último domingo aconteceu a grande final do primeiro torneio da divisa e duas equipes entraram em quadra. A equipe CRA-AEA enfrentando a equipe Academia Biorritmo. No primeiro tempo, aos 4 minutos e 55 segundos, o atleta Roberto Linhares abre o placar para a equipe CRA-AEA. E aos 7 minutos e 55 segundos, o atleta Erasmo Borges marca mais um gol para a equipe CRA-AEA. Aos 8 minutos e 50 segundos, o atleta Werdleys, de Jesus, mais conhecido como Violinha, marca o seu gol a favor da equipe Academia Biorritmo. E aos 17 minutos e 15 segundos, o atleta Roberto Santos empata o jogo. CRA-AEA 2, Academia Biorritmo 2. No segundo tempo, aos 3 minutos e 20 segundos, o atleta Wallyson Mendonça, mais conhecido como Patinho, marca o seu gol a favor da equipe CRA-AEA. E aos 12 minutos e 45 segundos, o atleta Lucas Santos marca um gol favorecendo a equipe CRA-AEA. E aos 13 minutos e 45 segundos, o atleta Luiz Fernando assina o seu gol neste torneio a favor da equipe Academia Biorritmo. Final de jogo, CRA-AEA 4, Academia Biorritmo 3. Nossa equipe conversou com os representantes de cada equipe que avaliaram este jogo. Bom, a gente montou uma equipe aí entre amigos aí e daí a gente começou a treinar, só que devido a trabalho, um dia um pode, no outro dia outro não pode e assim vai indo. Assim foi no jogo de hoje. O jogo de hoje, os outros jogos eu não pude vir, hoje já pude estar presente, mas já teve atleta que teve que ir trabalhar. Então, o que eu posso avaliar é assim, hoje faltou um pouquinho mais de coletivo nosso, um pouquinho mais de humildade, tocar do lado, nós quisemos resolver sozinhos e daí nós acabamos perdendo o jogo. Nós treinamos com eles também, a meu ver, o que eu imaginava que ia dar essas duas equipes na final e não foi diferente. E aí, chegou na final aí, a gente falhou e acabou perdendo o jogo. O que que faltou para vir o gol de empate? Faltou nós marcar mais em cima, nós demorou muito para marcar lá em cima e daí quando nós saímos o tempo já não favorecia nós mais. Nós ficou discutindo muito com os jogadores e aí acabou atrapalhando. Valeu a pena participar deste torneio? Valeu sim, com certeza. E espero que tenha mais, tenha mais torneio, tanto aqui quanto em Altaraguaia, para que todo mundo possa participar. Tem que ter mais eventos assim, que não seja uma premiação boa, mas que vai estar movimentando as duas cidades. Isso é bom para nós. Então, para os próximos eventos a população já pode contar com a equipe de vocês? Se Deus quiser, a cada dia aí nós vamos juntar mais gente, para que nós possamos formar um elenco, para a gente competir aí, brincar entre nós aí, que é bom. Trabalho que a gente vem fazendo já de um mês, né, treinando. E, na realidade, as duas equipes vêm treinando junto. O time do Violinha sempre a gente vem fazendo um intercâmbio, né, a gente treina aqui com ele na segunda, aí ele vai na quarta lá com nós e a gente está treinando junto. Os meninos, então, chegou as duas, né, que treinou, que fez a nossa parte, né. Então, o que aconteceu foi isso aí. Tamo aí, ó, você vê, um jogo bom, jogo pegado, 3x2, né. Graças a Deus a gente conseguiu se sair campeão. A única coisa só assim que eu fico um pouco chateado é um pouco de violência, né, que os meninos estavam um pouco batendo. Então, assim, não só para um lado mesmo, mas dos nossos. Então, tem hora que eu peço muito a nossa arbitragem, que não faça, pode punir tanto da minha equipe, quanto da equipe adversário, porque isso é ruim para nós, para o esporte, né. Mas, graças a Deus, não saiu ninguém machucado e a gente conseguiu se sair campeão nesse torneio da divisa. Valeu a pena, então, participar do torneio? Não, sim, graças a Deus, tá de parabéns os organizadores, né. A forma da gente fazer a crítica, assim, da violência que a gente fala dos meninos, que é para os próprios atletas nossos mesmo, né, para a organização não. Porque nossos atletas é que tem que ter um pouco mais de decisividade, jogar futebol, e não levar essa parte para o lado da ignorância, né. Mas, graças a Deus, tudo bem, que não deu briga, não deu nada, né, em termos assim, que é uma chegadinha a mais. Mas, tá de parabéns. Mais uma vez, quero agradecer vocês por estar aqui presentes, por estar dando essa oportunidade para a gente estar aqui, sempre passando isso, né, para o nosso público, chamar o nosso público, uma grande final, num grande domingo, aí o pessoal não vem até aqui, né, é difícil. Quero agradecer o Monteiro, né, que é o cara que vem patrocinando o nosso time já há muito tempo, né, e é cara merecedor, cara trabalhador, lutador, é por isso, assim, estamos juntos e vamos até o final, se Deus quiser. Nossa equipe conversou também com os organizadores do primeiro torneio da Divisa, que falaram sobre este torneio e também sobre próximos eventos da Secretaria de Esportes. Com certeza, é realmente um evento importante, até mesmo para atrair mais atenção para o nosso esporte, que anda um pouco defasado, né. Eu até acredito que estes eventos, a curto prazer, baseados em torneios, serão uma grande oportunidade para a gente alavancar o esporte que ultimamente anda tão apagado. Sendo o segundo evento de esporte, esperava a participação dessa quantidade de divisas? Então, a gente fica surpreso e ao mesmo tempo gratificado pela quantidade de equipes que participaram do nosso evento, né. É por isso que eu falo que o esporte é cultura e a gente tem que estar realmente focado e ligado nessa modalidade, porque é um dos eventos que na realidade traz bastante gente para o ginásio, para a quadra, para o terrão. E com certeza, num futuro bem próximo, nós seremos mais campeonatos que é para realmente atrair a atenção da nossa população. Queria agradecer aqui o comprometimento de todas as equipes que se inscreveram no nosso torneio. Tínhamos a expectativa de 10 equipes para se inscrever, e inscreveram 11 equipes. Então, foi acima da expectativa. Queria agradecer o público que veio aqui, as pessoas que nos ajudaram. E assim, o dever é cumprido. Esse torneio foi o primeiro torneio da divisa, que visava colocar os trabalhadores da nossa cidade para praticar o esporte e a qualidade de vida. A população já pode contar com próximos eventos da Secretaria de Esportes? Exatamente. A gente passou para a prefeita um cronograma, um planejamento anual para que acontecessem vários torneios, várias competições dentro do ano. Então, acredito que agora no meio de maio, no começo de junho, já começa o terrão. Qual é a mensagem que o Vinicius deixa em nome da Secretaria de Esportes para todos os atletas que participaram desse torneio? A mensagem é de agradecimento por todos aqueles que estiveram aqui. Deixaram de curtir o seu feriado, mas assim, o sábado, o domingo e a sexta-feira, e tiveram aqui presente com a gente, jogando, disputando até o último minuto. Foram jogos de bastante equilíbrio, bastante disputados. Então, assim, a gente fica muito feliz por todo esse comprometimento das pessoas, dos atletas e também do público que veio nos prestigiar. Obrigado. Obrigado.